Oitavo ponto, limitação do poder discricionário. Dessa forma, o poder do Estado, tanto o do Judiciário quanto dos membros do Executivo e do Legislativo, deve ser limitado ao ordenamento e às circunstâncias do caso concreto de acordo exclusivamente com a legislação vigente. Não podem haver arbitrariedade do poder. Nono, respeito às minorias, pois cabe ao Estado a obrigação de garantir e proteger o pluralismo social e intelectual, além de não estabelecer imposições de natureza política ou econômica a uma pessoa ou grupo em função de algumas de suas características sexuais, culturais, étnicas, religiosas, políticas ou econômicas. Da mesma forma que o Estado não pode promover grupos específicos, ele não pode terminar. Há uma isonomia. Todos devem ser iguais perante a lei. Se eu protejo um grupo, eu prejudico os demais. Se eu puno um grupo, eu beneficio os demais. E perdemos a função jurídica de árbitro. Décimo ponto. A ideia de constitucionalismo, ou seja, a sociedade, por intermédio de documento escrito, confeccionado por representantes legítimos, estabelece um conjunto mínimo de normas jurídicas e administrativas que fixam a atuação do governo com seus limites, garantindo dessa forma a manutenção do Estado e limitando o poder governamental. Onze. Divisão horizontal de poderes estatais, segundo o qual, para evitar a criação de um governo arbitrário e distante da sociedade, o poder do Estado deve ser dividido, conforme a proposta de Montesquieu ou outra, em diferentes esferas. No caso de Montesquieu, o legislativo que faz as leis, o judiciário que julga essas leis e o executivo que executa, ou seja, controla o aparato de polícia que vai obrigar a cumprir as leis. Podem haver mais divisões? Hayek pensava na divisão de um legislativo em duas assembleias. Uma delas seria uma assembleia governativa que uma vez na vida reuniria para checar como está a questão das leis e reformular acompanhando aquilo que os costumes da ordem espontânea criaram, explicitando isso. Mas há uma variedade. Só que o que se defende é que não se deve concentrar o poder nas mãos de uma única lembremos aqui da frase famosa de Lord Acton, muitas vezes simplificada ou tirada do contexto, quando ele diz que o poder tende a corromper. Ele não diz que o poder corrompe. Porque se ele falasse poder corrompe, não existia nem o poder do pai para o filho, não existiria esse poder do professor para o aluno, porque ele usa o poder no sentido que poderia, que não é só o poder, dentro daquela divisão de ontem, que o poder e a autoridade do Nisbert, toda autoridade tende a corromper. Há uma relação entre autoridade e poder. Então ele não diz que todo poder corrompe. O poder tende a corromper. O poder absoluto corrompe de forma absoluta. Então, para que não se crie um poder absoluto concentrando no Estado? E aí é uma divisão importante. O Estado é uma coisa, o governo é outra. Nós não podemos confundir... Da mesma forma que nós não podemos confundir Estado com sociedade, a sociedade é uma esfera maior e dentro da sociedade existe o Estado, o Estado não é somente o governo. O governo é uma das partes do Estado. O Estado é mais amplo que o governo. Por exemplo, a polícia faz parte do Estado, só que não é o governo. O governo é a administração do Estado. Os juízes, eles não são o governo, mas eles fazem parte do Estado. Então, essa entidade Estado, ela é mais ampla e incorpora dentro dela o governo, que é basicamente o executivo e o legislativo. Nessa visão, se você concentra o poder do governo, você não tem essa divisão entre o executivo e uma assembleia, você cria problemas. Qual foi uma das grandes desgraças, por exemplo, do sistema federativo americano? Na minha opinião. Há duas emendas. Uma, a décima sexta, que é a instituição do imposto de renda. Você, com isso, concentrou poder na União, reduzindo o poder dos Estados e tirando a autonomia da sociedade. Segundo ponto, a décima sétima emenda, que transforma o Senado num órgão eleito diretamente. Porque o poder americano, de certa forma, abri essa aspa, mas geralmente, ao se discutir esses modelos, se volta muito à teoria constitucional americana. E o grande erro das sociedades latino-americanas foram tentar importar um modelo estrangeiro que não se adequava à ordem espontânea da sociedade, cada sociedade tem que encontrar, dentro da ordem espontânea, um arranjo. Mas, nesse arranjo, você tem que levar em consideração dois fatores. De um lado, chamemos tradição. O que é essa visão de tradição? Não é alguma coisa rígida. A tradição é o que foi, o que é e o que será. Ela está sempre em movimento. Tem que haver um equilíbrio entre permanências e mudanças. A tradição são algumas permanências da sociedade. E, por outro lado, você tem a questão do consenso quando os pais da pátria americanos pautados, tanto na experiência prática do modelo colonial, como aquela ordem espontânea, longe do arbítrio da coroa britânica, começou a se organizar. E, ao mesmo tempo, palco na sabedoria de autoras como Montesquieu, Adam Smith, Burr, criagem americano, eles colocaram como órgãos defensores da tradição da permanência a Suprema Corte, a Suprema Corte, no caso, o Judiciário, e o Senado Legislativo. Os senadores, eles não eram representantes do povo, mas eram representantes das unidades federadas do país. por conta disso, eram eleitos pelas assembleias estaduais de cada estado. E eles representavam aqui, mantendo o Senado, o princípio federativo e algumas regras que garantiam a própria existência da sociedade, respeito à vida, propriedade, liberdade. a Suprema Corte era o órgão de interpretação das leis e aqui você tinha a permanência. Já desse lado, você tinha o Executivo e o Congresso como órgão legislativo que iria, nesse balanço de poderes, a ideia de freios e contrapesos, tal como analisada por Montesquieu e principalmente por Alexis de Tocqueville em Nova Democracia da América, que é uma obra clássica, essa aí é uma obra que eu aconselho a ler, é um dos melhores livros já escritos e em vários aspectos proféticos. Ele, em 1830, previu o conflito entre Rússia e Estados Unidos. Ele, nessa época, previu o que ele chamou de despotismo brando, ou seja, o avanço dessa social-democracia que, em nome de prover os cidadãos os transforma em servos. É um livro brilhante. Essa visão entende que aqui se mantém os princípios e aqui é o meio da sociedade acompanhar as mudanças naturais que a ação humana gera. mas, quando você retira esse poder do Senado, essa independência em relação às pressões populares, você cria, na verdade, duas câmaras baixas. Duas câmaras que vão ser movidas pela, digamos, leviandade dos tempos. As modas. Os seres humanos são falíveis e uma geração pode errar. É o que o senhor gostava de dizer. podemos enganar todos por algum tempo, podemos enganar alguns o tempo todo, mas não podemos enganar todos o tempo todo. Se você não tem algum órgão que não esteja voltado à pressão de ser enganado a todos no desenvolvimento, quando essa moda surge, todos caem. E, de certa forma, foi assim essa mudança que possibilitou a implantação de um New Deal e o próprio abuso de poder de um Roosevelt de pressionar a Suprema Corte americana ameaçando nomeações de mais juízes e enfraquecendo o poder dela que possibilitou a montagem do Estado de bem-estar social nos Estados Unidos. Talvez o problema maior da postura americana foi ter estabelecido do princípio de separação de poderes que é inédito até na Inglaterra. Lá, hoje, você tem o parlamentarismo que é uma alternativa ao processo do princípio de separação de poderes e, por isso, talvez tenha sistema de check-in-balance que tenha criado esses problemas todos. A questão maior aqui é o seguinte, essa discussão você tem que tentar manter porque você alternativa a esse tipo de modelo de certa forma é você acabar caindo em alguma visão de concentração de poder. se você dispersa e não cria uma divisão desse sistema de checagem porque o poder tem já corromper esse é um problema sério se você concentra poder em um órgão só você gera isso porque você tem as mudanças na sociedade você tem que estar aberto antes do tempo a mudança permanente porque tem valores que se você não manter você vai transformar a sociedade até uma dispersa. Até que Ferrai que me sinta com a demarquia que é um político indesto que ele coloca o poder legislativo como o poder independente como ele faz isso? Transformando o poder a partidário Sim mas aí tem problema isso é uma utopia a utopia é um perigo eu estou discutindo no mundo real o pouquinho em termos de experiência nós tivemos eu particularmente por concepções filosóficas históricas eu não considero a utopia alternativa a minha fundamentação é realista eu sempre parto de dados que na realidade eu não vou construir utopias porque aí eu volto ao grego utopia não topo senão existe eu posso tentar a partir de construções imaginárias como faz o Mises tentar entender a realidade mas o Mises é claro essas construções imaginárias é um aparato explicativo então voltando após essa noção de divisão orientada ao poder tem o 12º princípio que seria a divisão vertical dos poderes estatais de acordo com o chamado princípio de subsidiariedade o Mises o Mises o Mises Obrigado.